Boa tarde Itapipoca, nesse momento estou com o nosso engenheiro Ciro Timbó Ciro, com você Boa tarde, Barrinho Gordo e seus seguidores Você hoje me falou, me falou para a população de Itapipoca Sobre as cestas básicas aqui de Itapipoca A carência dessas cestas básicas Eu queria lhe dizer que depois da expoita do ano passado O prefeito de Itapipoca, ele deu uma entrevista no Nordeste Rural Onde ele disse que a expoita de 2023 Movimentou em torno de 20 milhões de negócios em 7 dias Maravilha Maravilha se isso for verdade Agora, melhor ainda O que é que a prefeitura arrecadou em cima desses 20 milhões? Porque o negócio tem que gerar uma arrecadação da prefeitura Está aí os nossos comerciantes que pagam os impostos Arrecadam os impostos no que eles vendem, no que eles negociam Então aqui não pode ser diferente E aí, cadê o lucro da prefeitura, a arrecadação da prefeitura em cima desses 20 milhões? Porque não se ouve falar Será que vai ser necessário ir ao Tribunal de Contas do Estado, ao TCE Para se saber que fim levou isso, se foi arrecadado esses impostos? Voltando ao assunto das cestas básicas A primeira dama, na mesma entrevista, disse que havia arrecadado na expoita 20 mil toneladas de alimentos Barrigudo, 20 mil toneladas de alimentos São 20 milhões de quilos Com uma cesta básica de 20 quilos Seria o equivalente a 1 milhão de cestas básicas Cadê essas cestas básicas, vai? Se fosse doar para cada habitante de Itapipó Daria quase 8 cestas básicas por habitante E a gente não vê isso Hoje você estava questionando as cestas básicas Verdade Então, que fim levou para onde foram essas cestas básicas? É necessário que a prefeitura preste conta disso Afinal, a expoita foi um evento dela, organizado por ela Ou será que não é verdade que não foi arrecadado isso? Será que essas declarações dos 20 milhões de reais e as 20 mil toneladas São apenas fantasiosas, são enganosas? Então, eu, você e a população de Itapipó Espera que haja um pronunciamento a respeito disso Haja um esclarecimento a respeito disso E boa tarde, doutor Ciro Bonitas palavras, só gratidão A um grande homem que ama Itapipó Boa tarde 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 Obrigado.